Bem-vindos a mais um vídeo, estamos no meio da boss battle, tentando não morrer. Calma, o que é isso, cara? Estamos literalmente na nossa última vida. Depois disso, fomos de Santo Berço, fomos de Pedro Vaz Caminha, fomos de Subnáutica, de Wakanda Forever na horizontal... Não, não recarrega, não recarrega! Foi? Foi ser choque? Tá, bombinha, bombinha. Está safe, está safe, a gente consegue. Uma vida e um sonho. Sai daqui, bombinha! Mais um, mais um, mais um! Ah, eu não esperava que ela ia dar bom, hein! Ah, errei! Caralho, de novo! Foi! Vai ser o quê? Vai ser o quê? Choque ou bombinha? Bombinha! Eu acho que quando chegar lá, eu vou usar o bambolê, que ele me protege de golpes. Foi! Foi! Protege não! Eu menti, eu menti! Eu menti. Nãoменamente! Não, nem não. Eu falo que a gente protege, cara. Nossa, velho, eu estou com muito tempo na mão, porque eu estou na minha última vida, cara. Chegaram no Clube Salvagem Pink Monkey Nossa, eu só tenho 50 moedas Nossa, é de bucetas, hein? Deixa eu salvar Cara, eu vou salvar no save 2 Se der muito errado, eu vou para o save 1 Se der pouco errado, eu vou para o save 2 Não, jaqueta, jogo Me dá jaqueta Jaqueta é o vídeo, só isso que eu peço Tá, tudo pior Mas eu preciso de uma jaqueta Jaqueta, jaqueta, jaqueta Opa, estava fazendo errado A última Mamei já Certeza que eu estou mamando muito para a função aí Não, jaqueta Enter the monkey Caralho, é dezessete macacos Nossa senhora, jogo Eu não vou tancar tudo isso não Tem um Pook ali Tem um Pook ali Não deu certo a aproximação Foi 1 Não, não Não, controle, 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 controle Não, controle, 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 controle Não está aí Não deu certo o plano, tá? Não vai chamar a atenção deles Aqui, 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 aqui Vai ali pelo amor de Deus Vai ali pelo amor de Deus Aí Menos 1 Menos 2 Corta aquele ali Corta aquele ali Ahhhh Eu pensei que tinha barreira invisível em minha defesa Eu pensei que tinha barreira invisível em minha defesa Oi Ai Não Eu gurei que ia bater Eu pensei que tinha barreira Acho que faltou um 10. Acho que foi tudo que estava aqui. Vamos subir primeiro. Não tem nada. Podia ter só passado por baixo. Agora vou precisar da forra do... Do estilingue. Não tem nada. Foi. Pulei. Pulei. Não. Não. Nossa senhora. Vou morrer de idiota em idiota. Cara. Eu vou dar game over de idiota. Cadê ele? Parabéns. Quer dizer. Parabéns. Quem morreu de idiota? Game over. Vamos ver. Deixa eu ver. Tá. Dá pra dar load de boa. Nice. Mas eu vou parar aqui por hoje. Esse dia fica um pouco mais curdo. Estou cansadinho. Morrendo de calor. Traumatizado. Mas. Vou continuar jogando. Até o fim. Eu queria assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau tchau.